Os ninjas da nuvem chegaram para dar um reforço, mas será que eles serão suficientes para enfrentar um oponente que mata por diversão? Bom, então vem conferir isso e tudo o que rolou nesse episódio 163 de Boruto. Não, não, não vou dizer que você vai sair de onde você vai, mas eu não vou dizer que você vai sair de onde você vai. O episódio segue no encontro alínea do time 7 com aquele trio da nuvem que parecia ser muito suspeito. Mas na verdade eles são velhos conhecidos, porque o líder daquele trio é o Omoi. E se você não lembra, lá em Naruto Shippuden, mais ou menos ali por volta do início da guerra, um pouquinho antes até, O Omoi apareceu e ele fazia parte do time Samui, que é aquela loirinha. E nesse time da Samui ainda tem a presença da Karui, que é a mãe da Cho-Cho, que é casada com o Choji. Mas ambos ali não se conheciam, e o Omoi, com o seu trio, achava que o time 7 estava com a célula do Hashirama. E ali começou uma grande confusão, porque o time 7 negava tudo. E quando ambos os times estavam perto de começar a lutar ali, Konohamaru então chega pra apartar aquela confusão. Eu confesso pra vocês que eu estava louco pra ver aquela luta. Então eles começam a explicar que foi tudo uma armação. E o Omoi pergunta quem então são os verdadeiros culpados, né? E aí o Konohamaru mostra a Akunai envenenada, que foi usado pelos criminosos, né? Porque aquilo ali era a única pista que eles tinham. Eles não sabiam nem quem era, nem a gente ainda sabe quem são esses caras de cabelo rosa. Aquilo faz o Omoi descobrir que os ninjas de cabelo rosa são na verdade ninjas perigosos da Vila da Neblina. E toda essa situação faz ele entrar em pânico. E ele começa a ter um ataque de pensamento ali, o que dá bastante nostalgia, porque ele fazia isso muito lá em Naruto Shippuden. E após ele se recompor, eles decidem ajudar o time 7 a ir em busca desses caras de cabelo rosa. E voltando lá pro castelo Fushu, que é o castelo da Sakuya que foi assassinada. A cidade inteira ali tá aproveitando pra saquear os tesouros do castelo. E nesse momento nós vemos o Dippa chegando no castelo. E ele está atrás das células do Hashirama. E é óbvio que ele aproveita e faz aquela chacina, né? Que ele faz por pura diversão. E aí ele descobre que as células do Hashirama não estão mais ali naquele castelo. E ele pergunta pra alguns saqueadores que estão ali, aonde que tá as células. E os saqueadores, já tremendo de medo, contam que ela foi roubada pelos ninjas de Konoha. E ele parte atrás dos ninjas de Konoha. E chega muito rápido, mostrando aí que ele é muito veloz mesmo. Além disso, é óbvio que ele também matou aqueles saqueadores, né? E Dippa evita se apresentar. Porque segundo ele, todas as pessoas que viram a sua face morreram. E como ele já tinha tirado ali o seu capô preto, né? E obviamente todo mundo já tinha visto a sua face. Pra ele, todo mundo ali já ia morrer. Eles não poderiam perder tempo. Então, Omoy e seu time decidem ficar ali pra cuidar do Dippa. Enquanto o time 7, deveria continuar perseguindo os caras de cabelo rosa. Pra não perder mesmo tempo. E assim, tentar recuperar as células do Hashirama. E olha, essa foi uma péssima ideia para o Omoy. Porque os shinobis da nuvem entram na porrada. O trio não tem velocidade suficiente pra conseguir atacar o Dippa. E mesmo quando conseguem, seus ataques físicos não funcionam. Depois disso, eles tentam enganar o Dippa. Fazendo com que ele atacasse o trio. E quando ele ataca, ele descobre que ali eram na verdade clones de raio. Mas nenhum elemento raio foi o suficiente contra ele. Então Dippa consegue derrubar os companheiros do Omoy com apenas um soco. E o próprio Omoy fica com a difícil tarefa de lutar mano a mano com Dippa. E põe dificuldade nisso. Porque seus ataques não surtem nenhum efeito. Exceto o último que ele aprendeu com o Bi. Pra quem não sabe, Killer Bi é o Jinchurik do Oito Caldas, né? E ele foi um dos mais caçados ali durante a Quarta Guerra Ninja lá em Naruto Spuden. E o Killer Bi foi o responsável por treinar não só o Omoy. Mas como todo o time Samui que eu havia falado no início. E o Omoy consegue acertar o Dippa com esse ataque. Deixando ele bem irritado. Então nós vemos os ninjas de cabelo rosa. Que já notaram que o time 7 está aproximando muito rápido. Então um deles, o Yuga, fica para trás para tentar atrasar os shinobis da folha. Enquanto os outros dois ninjas de cabelo rosa seguem em frente levando as células do Hashirama. Tudo isso para tentar e logo atravessar a fronteira. Então Yuga fica na Copa da Árvore à espera dos shinobis da folha. E quando ele os vê e encontra com eles, o episódio chega ao fim. Que episódio hein galera? E na semana que vem nós vamos ter esse baita confronto do time 7 contra o Yuga. E além disso, resta saber se o Omoy vai conseguir vencer aquela luta contra o Dippa. Ou vai acabar morrendo pra ele, né? Então é óbvio, não se esqueça de se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos. E muito obrigado pra você que acompanhou esse episódio aqui comigo. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto. E esse é o Nerd na Net. E isso é o Nerd na Net. E é o Nerd na Net. E aí E aí